Música Tem muitos nossos produtores que não tem nem ensino fundamental até a quarta série. Então nós sentimos dificuldade de ficar pedindo muitos dados para eles. Se eles anotarem para a gente as despesas e a gente já tem a letragem, a gente já acha que muitas vezes já é uma grande coisa, um grande avanço para a gente mostrar para eles o custo. Música 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 Música